e tenta tentar 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 a gente foi do nada é assim olha a chuva que está aqui nós estamos em são paulo como vocês sabem a gente veio tirar o visto americano e aí a Pérola tava muito ansiosa lá né pai quer gastar energia criança quer gastar energia aí o papai procurou parquinho de diversão na internet mas tá todo fechado e tem um aqui ó aí nós achamos um lugar incrível de fula fula gigante então a gente veio aqui conhecer e aí a Pérola vai mostrar tudinho pra vocês galerinha é um shopping o shopping o shopping era lá eba é dentro do shopping eu falei para você que tinha shopping aqui perto mas Deus do céu vem vem gente eu tô uma dói voando lá e é mesmo arruma máscara eu vou dar uma mensagem para a vovó que você passou passamos gente passamos no visto americano não é não não é pequenininho não vamos procurar vamos ver se é onde pedir informação eu acho que é lá em cima vamos subir escada rolante ali tem um guarda ali pergunta para o guarda pergunta para o guarda a gente quer vamos lá galera vamos gravar a gente olha aqui no segundo andar pera aí não é assim gente parece que ali estão chegando olha que menina ela tá correndo na frente gente pera aí o papai gente ele tá morrendo de medo se o pessoal não deixa eu deixar ele pular meu Deus eu nunca vi olhei o que legal gente vai pagar é o que você vai pegar eu não posso pular calma amor calma mas é tudo certo calma gente olha que incrível tem umas bolas gente, eu muito espero a filha, calma filha, não é assim não, tem que esperar a moça atender a gente, espera aí é tudo neon, Pérola, tudo neon, a gente vai fazer um clipzão da Pérola brincando aí, porque eu tô vendo aí que tem essa música e aí se você ficar vai dar direito de autoridade, entendi, então vamos esperar a moça atender, nós vamos ver, bora lá tudo certo gente, a Pérola conseguiu entrar, vai conseguir o papai também, é por sessão, o papai vai conseguir filmar lá pra vocês que ele vai entrar com a Pérola, eu vou ficar só aqui nos bastidores olhando, então a gente tem que colocar uma meia antiderrapante ó, pra poder entrar lá no brinquedo, a pulseirinha, quem for vir traz a meia, porque senão tem que comprar, 25 reais a gente vai colocar a pulseirinha e quando entrarem na sessão às 4 horas, o papai vai filmar tudinho pra galerinha, né Pérola tá feliz filha? Muito. Gostou? A gente já tinha visto. A gente vai dar um chulé, um chulé que vocês não vêm parar o que? Esse é um chulé. É um chulé, né, um chulézão que tá de todes efe vamos pular na nova elástica Tchau! 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 um pouquinho. Não, sorriso pro pai. Não, sorriso. Lipitinho, ó. O pai teve que comprar uma blusa de frio porque ele não trouxe blusa de frio e começou a chover aqui. A mãe ia pegar o... Deixa eu ver, pai. A mãe ia pegar o bolsedo pra ir embora e ele não tinha blusa. Nossa, que linda. 99, não. Ai, que linda. Gente, filma chachi. Gente, filma chachi. Esse lipitinho na roupa do pai, ixi, já era pra mim. É, meu. Chega de lipitinho, filha. Já passou muito. Agora a gente vai tomar um cafezinho porque a Pérola pulou tanto lá naquela camilacha que ela tá morrendo de espelho, né, filha? Pode guardar o lipitinho agora. Deixa eu tomar em vocês. Tem, marquei pra não tá ou não? Dá uma pra comer. É pra passar, né? Deixa eu dar um sorriso, então. Deixa eu ver. Dá um sorriso pra mãe. Ai, que linda, Zé. Tem muita borrada? Não, só dá um só um pouquinho. Cafézinho tomado. Tá dando nem tempo de mostrar as coisas que tá comendo, né, pai? É. A gente tá esquecendo porque a gente anda com muita fome ainda comendo. Mas, gente, olha só que brincou tanto na cama elástica. Que maluco. Olha a situação, Zé. Turmeu de batonzinho. Olha que coisa mais linda, Zé. Vai descansar agora. Brincou muito na cama elástica. Aquela cama elástica cansa também, né, pai? Hum, eu tô nem sentindo os pés. O pai saiu tudo suado na cama elástica também, gente. Vou tomar banho já agora. Tomar um banho agora, descansar, que hoje é o nosso último dia aqui em São Paulo. Amanhã cedinho, bora. Ficou? Madrugada, bora. E a perolinha vai ter que ir no colo porque ela vai ficar dormindo, bora, eu aposto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto